Resistir às tentações na época da Páscoa não é fácil, né gente? Mas calma! Nessa véspera de feriado, Sempre Bem vai te ensinar como fazer substituições inteligentes e saudáveis para as delícias típicas da temporada. E ó, eu já vi a matéria e garanto pra vocês, hein? As dicas valem muito a pena. Confere aí! Quem resiste a um céu inteirinho de ovos de Páscoa? Nessa época do ano, realmente, as tentações são muitas. E pensando em te ajudar a não exagerar na Semana Santa, nós convidamos a nutricionista Thaís Rocha pra vir aqui no supermercado mostrar pra gente que é possível, sim, fazer escolhas inteligentes nessa época do ano. Não é isso, Thaís? Isso mesmo, Ju. Então você me ajuda a escolher produtos bem saudáveis pra gente indicar pro pessoal que tá em casa? Claro, vamos lá! Vamos lá! Prontinho! Essa é a mesa da Páscoa Sem Culpa. Isso, a gente separou aqui alguns produtos que são bem típicos dessa época do ano. Então a gente tem o chocolate, que não poderia faltar, vinho e os peixes, tá? Então vamos começar a falar pelo carro-chefe, que é o chocolate. Qual é a porcentagem de cacau que é recomendada? A partir de quanto? Pronto, então o chocolate, quanto mais amargo, melhor. Então o chocolate acima de 50%, a gente já tem a garantia de que o chocolate é mais amargo. Tá? E quanto mais amargo, mais cacau e mais antioxidante. Mais saudável. Mais saudável também, certo? Então a gente tem o chocolate de 50%, 75%, 85%. E é fácil de identificar, né? Porque vem a porcentagem na embalagem do chocolate. Isso, todo chocolate que é amargo, ele vai ter indicado aqui na embalagem no rótulo. Então a gente tem de 85%, como você acabou de mostrar, de 75%. No caso esse aqui é orgânico, então também já é um diferencial. Esse aqui tem adição de proteína? Isso, esse aqui ainda se torna mais proteico, tá? Além de ser acima de 50%, ou seja, se tem um chocolate mais amargo, vai ter adicional de whey. Tem alguma opção para diabético? Os diabéticos podem ficar atentos no rótulo. Que no caso, por exemplo, além de ser amargo, é zero açúcar. Você olha no rótulo, então eles são adoçados com outros tipos de adoçante, tá? Então, diabéticos procurarem zero açúcar. Isso, zero açúcar e ficar de olho na embalagem. Sempre vai ter indicado qual tipo de adoçante que eles estão utilizando. Se for o steve ou o xilitol, que é um adoçante natural, a opção se torna ainda melhor. Agora, para quem quer controlar com relação a caloria, gordura, é evitar os produtos diet, tá? A chocolatidade tem mais a gordura. Então, já não é tão indicado assim. Quem tem intolerância à lactose também não precisa ficar de fora da páscoa. Não, não. É só saber escolher o produto, tá? Hoje a gente já tem chocolate zero lactose. Tanto na forma de barra, como também os funcionais, certo? Por exemplo, esse aqui é feito com biomassa de banana verde. Olha que bacana! Se for possível para intolerância, é legal para a pessoa já ter uma linha mais funcional e que é só socializar e comer aquele chocolatezinho sem realmente pecar no doce, tá? E dos ovos de páscoa, o que a gente pode encontrar de mais saudável? A regra é a mesma, gente, tá, Ju? A gente tem que procurar os chocolates meio amargos. Quando você pegar um ovo de páscoa e ver que na embalagem tem meio amargo, ou então acima de 50% o cacau, já é uma ótima opção. Essa é uma opção? Essa é uma opção. E o que a gente tem que evitar? Pronto, evitar os chocolates brancos. O chocolate branco não tem cacau, certo? Ou seja, é pura gordura. Agora vamos para os peixes. A gente tem aqui o bacalhau, que é o famoso peixe da páscoa. É bem consumido nessa época do ano. O perigo dele está na quantidade de sódio? Sim, a gente tem que ter o cuidado sempre para fazer o dessalgo do bacalhau. Até porque a gente tem que aproveitar essa época do ano e aproveitar dessa proteína, que é tão rica em gordura boa, rica em ômega 3. Então é o bacalhau, a gente não pode esquecer do salmão, que também é uma ótima opção. Temos a tilápia, atum. Então assim, buscar uma variedade maior. E quando consumir o bacalhau, que está presente em várias preparações, fazer sempre o dessalgo, tá? Dessas três opções, qual é a mais saudável? O tilápia é uma ótima opção. É super barata e é acessível, é super saudável. Com relação ao salmão, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o salmão daqui do Brasil é um salmão de cativeiro, mas não deixou de ser uma opção muito boa também. E o vinho? Quem gosta aí de uma tacinha de vinho com peixe, tem que saber harmonizar, hein? É, é muito bom. É antioxidante, um vinho mais seco, é rico em resveratrol, que é um potente antioxidante. Então pode sim ter um vinhozinho na mesa, uma tacinha, uma, duas tacinhas para poder acompanhar aquele prato com bacalhau e fechar com chocolate. E qual é a melhor opção? A gente pode colocar na mesa um vinho que seja mais seco, tá? Quanto mais seco, maior a ingestão de antioxidantes. Menos açúcar também presente no vinho. E se tiver a opção do orgânico, melhor ainda. Muito obrigada, Thais, pelas dicas. Agora sim a gente vai passar pela Páscoa sem culpa. Ô, Juliana, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e até a próxima. Espero ter ajudado vocês aí de casa.